Galera, boa tarde. Quem fala aqui é Jair Michael, da Vila Formosa, né? Eu sou técnico em telefonia celular, né, galera? E sempre eu participo da rifa de Edson Brasa. Esse cara maravilhoso, esse cara simbio, esse cara humilde. Esse cara que sempre tá aí, né? Fazendo a rifa e alegando muitos corações. Pessoas que já ganharam banho, tantam, repique, ó. Meu pandeiro, Emerson, chegou agora, meu irmão. Ó, chegou agora, graças a Deus. Vou abrir ele aqui agora, né? Vou botar aqui que fica melhor, a imagem. Vou abrir ele aqui agora. E obrigado, meu Deus, pela sorte, né? Ganhei no quinto prêmio da rifa. E eu tô esperando o Emerson fazer outra rifa aí. E assim que ele fazer outra rifa, eu vou tá junto aí de novo. Eu quero ganhar o banjo. Entendeu? Já que eu tô tendo essa sorte, eu quero ganhar o banjo. E só alegria. Agradeço muito por participar dessa rifa. Né? E só alegria. Né? Tá aqui, viu, Emerson? Obrigado pela confiança, meu. Né? Foi a minha honra participar da sua rifa, irmão. Tá aqui o pandeiro de couro que chegou, né? Tá aqui o menino. É o, como se diz? É o instrumento. E aí, irmão, tudo bom? Um momento aí, rapidão. Então chegou agora aqui, Emerson. Graças a Deus. Viva Deus, né? É. Acho que ele tá desafinado, viu, Emerson? Tá desafinado, eu vou afinar ele. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado aí, que Deus abençoe você. E chegou, Emerson. Só alegria, irmão. Fica com Deus, obrigado. Tô esperando a próxima rifa pra eu ganhar o banjo.